Tudo muito lindo e limpo. É assim que a Prefeitura de Rio Branco está deixando a Praça da Revolução para receber logo mais os foliões na noite desta sexta-feira, primeira noite de carnaval. No entanto, o pesadelo de quem faz essa limpeza é o dia seguinte, pós-festa. Muita sujeira, é o que relata essa profissional da secretaria. Vai estar muito bagunça. É se conscientizar, mas fica difícil. Nem sempre colabora. Já sei que vai estar muito suje. Mais trabalho. Muito trabalho mesmo. Apesar de mais de 200 lixeiras espalhadas ao longo de todo o perímetro do local da festa, infelizmente a maioria das pessoas preferem usar o chão que o local apropriado para o lixo, como conta essa comerciante que trabalha na área central da praça. Realmente tem as lixeiras, mas infelizmente nem todo mundo procura lixeira para colocar o lixo. Aí os garis, o pessoal da prefeitura que vão limpar de manhã vão sofrer. Infelizmente, eles vão trabalhar muito para juntar o lixo. O engenheiro Arthur Fidelis lamenta e diz que as pessoas deveriam ter um pouco mais de consciência e respeito, não só com o meio ambiente, mas também com os trabalhadores que realizam essa árdua tarefa de limpar os locais públicos. Eu acho que a população de Rio Branco não sabe lidar com o lixo que ela joga. No dia seguinte, o lixo está espalhado por todo o local e as pessoas infelizmente não têm a educação de pegar o seu lixo e jogar no canto certo. No outro dia, são várias pessoas envolvidas na limpeza da área e você vê de tudo no chão. Então, realmente é uma situação bem triste. O secretário da SMCCI, Joab Lira, diz que as equipes da pasta já estão escaladas para realizar os trabalhos e deixar tudo limpo novamente, mas pede que as pessoas tenham um pouco mais de consideração e joguem o lixo no local apropriado. Estamos no carnaval agora, pelo carnavalesco. A prefeitura tem uma equipe montada, preparada para fazer a limpeza de todo o espaço, tanto no início, pela parte da tarde, como na manhã também, no dia seguinte. Mas é importante que a população colabore, nos ajude também, jogar lixo, lugar de lixo é no lixo. Então, o lixo produzido, posso jogar no local correto, que são as lixeiras, que a gente vai ter um carnaval bonito e também limpo. Legenda Adriana Zanotto